Fala aí galerinha de iGame, 1, 2, 3, trazendo mais um vídeo de Sin City Build, episódio 48 Eu tô jogando um pouquinho off aqui galera, pra me subir o level e já pegar passando pra vocês Pra não ter aquela computação, fazer um pouquinho off pra vocês verem as melhores Devilhão Se inscreva no canal. E aí 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 E agora eu vou gravar o nosso canal, eu vou gravar, fazer muito bem sobre quando aparece o canal aqui. Se começou demorando, eu não vou gravar porque é demorado. Eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.